O que é respeito pra vocês? Respeito é sobre ser escutada, mesmo que o que eu diga não esteja alinhado com o que o outro pensa. É amor, união, lealdade, é compreensão. Respeito é o apreço, é a consideração que a gente deve ter por uma pessoa e pelo lugar onde a gente trabalha. É respeitar as diferenças, o espaço do outro, os animais, o meio ambiente e o planeta. Ser educada e cordial com todos. É um dos pilares fundamentais nas relações pessoais e interpessoais. Essas falas, elas são reais e foram ditas por vocês, colaboradores da Itaúsa. Quinta semana de boas práticas. Antes de tudo, respeito.